PANCARURU Carijó, Tupinagé, Potiguar, Socaeté, Punioto, Pinambá Depois que os mares dividiram os continentes Quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar O mundo novo lá depois do horizonte Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar Eu atraquei num porto muito seguro Céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar Logo sonhei que estava no paraíso Onde nem era preciso dormir para se sonhar Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomani Sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou PANCARURU, Carijó, Tupinagé, Potiguar Sou Caeté, Punioto, Pinambá Sou PANCARURU, Carijó, Tupinagé, Potiguar Sou Caeté, Punioto, Pinambá Mas de repente me acordei com a surpresa Uma esquadra portuguesa veio na praia tracar Da Grandiná um branco de barba escura Vestindo uma armadura me apontou pra me pegar E assustado dei um pulo lá da rede Pra sentir a fome, a sede, eu pensei vou me acabar Me levantei de borduna já na mão Ai senti no coração, o Brasil vai começar Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomani Sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou PANCARURU, Carijó, Tupinagé, Potiguar Sou Caeté, Punioto, Pinambá Sou PANCARURU, Carijó, Tupinagé, Potiguar Sou Caeté, Punioto, Pinambá